Tô aqui com a Monique, que é especializada em Resident Evil, e a gente vai mostrar um game que ainda não chegou, que é o Resident Evil Revelations 2, que só sai no início de 2015. Eu sei que tem muitos jogos da série Resident Evil, Monique, mas por que é um jogo tão esperado, né? Eu acho que só não mais esperado que o 7, mas por que a Capcom decidiu criar esse spin-off, né? Sair um pouco da série e ter um sub-franquias? Então, na verdade, Revelations é uma subsérie dentro de Resident Evil, assim como os Chronicles, que são jogos em trilhos, o Survivor, que é um FPS, é um jogo em primeira pessoa e shooter, a gente tem também os Outbreaks, que eram jogos online na época, que infelizmente, era na época da conexão não era tão boa, né? Mas é um jogo muito à frente do tempo, enfim, são subséries, e o Revelations, a subsérie Revelations, ela é muito focada no Survival Horror. Então, dessa vez, eles podem focar no terror, nos ambientes mais claustrofóbicos, numa movimentação, às vezes, um pouco mais limitadora também, com personagens que estão numa situação muito mais limitadora também. Então, eles estão incapacados de algumas coisas, né? Estão numa situação que eles não sabem exatamente o que está acontecendo, né? Então, no caso aqui, eu não vou sair atirando em todo mundo, que nem no Resident Evil 6, por exemplo, no 4, no 5? Não, não, porque senão vai faltar munição. A munição é escassa, elas não são policiais, então, elas não são pessoas 100% aptas a essa situação, então, realmente, é sobrevivência. Bom, eu sei que você já jogou o Revelations 2 aí, já está bem experiente no jogo, queria que você me contasse o que você achou, o que você pode destacar desse game. Eu gostei bastante da volta dos puzzles. Que são os quebra-cabeças, né? Sim, sim. Isso fazia tempo já que não tinha. E também da volta dos files também, que são aqueles arquivos que você acha durante o jogo. Mas os puzzles foi o que me deixou mais feliz, assim. Tem algum que você gostou mais? Então, na demo, a gente tem que resolver um puzzle, que é encontrar uma engrenagem para poder abrir uma porta. Então, você tem que ativar uma tranca eletrônica numa sala de controle, então, eu achei bem legal. E depois que você ativa essa sala de controle, os controles lá, os Afflicted, que são os inimigos, eles se soltam todos da cela e vira uma loucura o jogo depois disso. Um monte de monstros, zumbi, assim, que saem da cela. Gente, eu vou morrer de medo com esse jogo. Algum monstro, assim, que você acha que vai assustar muito, que você já viu, que está esperando. Olha, os Afflicted, eles são bem assustadores já. Esses aí, né? É. Eles já são bastante brutais. Muito mais que os zumbis da série Resident Evil, né? Sim, sim. Do primeiro remake que a gente jogou. E eles não estão infectados com vírus. Não se sabe o que eles têm, por que eles são assim. Mas eles não estão infectados com vírus. Gente, é muito assustador, né? Eles parecem muito mais raivosos, nervosos. Sim, até o nome. E essa tensão aí, você está empurrando uma prateleira para tentar escapar de alguma coisa. E vem, gente, é tensão atrás de tensão. E a lanterna da Moira, ela faz um papel muito importante no jogo, porque os cenários são bem escuros. Sem essa lanterna, dificilmente a gente ia conseguir sobreviver aí. Esse jogo, ele tem um quê de meio jogos mortais também, porque elas estão sendo espionadas, né? Ah! É, elas estão sendo espionadas por uma pessoa misteriosa, que na verdade está fazendo como se fosse um jogo com elas. E a gente não sabe os objetivos ainda. Vamos saber só no início do ano que vem, né? Exatamente. Última pergunta sobre esse jogo. Eu vi que ela tem uma pulseira que está com a cor verde. Sim. Qual é o significado dessa pulseira? Então, ainda não se sabe exatamente qual que é o significado, mas a voz dessa mulher fala em determinada parte do jogo que a cor do bracelete muda de acordo com o medo que a personagem sente. Então, chega uma hora que fica amarela, quando ela escuta uma voz saindo de dentro do bracelete. Entendi. Então, ela começa a aumentar o medo dela, o bracelete fica amarelo. Isso. Isso deve influenciar de alguma forma no game aí na frente. Exatamente. Gente, ó, estou com medo. Olha esse rastro de sangue aí, ó. Nossa. É, ele está bem... O gore voltou realmente a Resident Evil. Era uma coisa que fazia muito tempo também que não tinha na série e que voltou, que é o gore. O gore seria muito sangue, cortes desmentados, mutilados, zumbis. Nossa, o cara nem vê isso aí. Vou deixar para você jogar, porque eu não vou conseguir não, viu? Eu deixo para ti essa missão aí, porque olha só isso aí. Não, gente, não dá para mim não. Vou ser a pesadela à noite. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL